Os judocas da seleção brasileira não têm muito tempo para descansar. Esta semana já embarcaram para a França para um período de aclimatação para o Mundial que será disputado na cidade de Astana, no Cazaquistão. Malas prontas, turma mais que entrosada. Antes do embarque para o Mundial, uma das principais competições que antecedem os Jogos Olímpicos de 2016, os atletas se mostraram tranquilos e confiantes. Charles Chibana, da categoria até 66 quilos, acabou de conquistar o ouro no Pan-Americano e sabe que a cobrança neste Mundial vai ser grande. Na verdade, não tem nem que comparar Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial é uma competição muito mais forte, envolve o mundo inteiro, ainda mais antes das Olimpíadas, um ano antes. Então, todo mundo vem com força máxima. Mas você indo para uma competição dessa, ganhando uma competição importante como Jogos Pan-Americano, dá uma força a mais, um ânimo a mais. Quem também está rindo à toa é o peso pesado Davi Moura. Ele foi ao Pan-Americano, substituindo Rafael, o Baby, e alcançou dois objetivos. Um era conquistar uma medalha e o outro superar a marca do pai, o ejudoca Fenelon Oscar Miller, bronze no Pan-Americano da Cidade do México, em 1975. Davi foi ouro. É uma coisa maravilhosa, né? Que eu estou digerindo ainda, assim. A gente está... Eu tive que festejar pouco por causa do Campeonato Mundial, então... Mas, assim, a felicidade é muito grande, né? Continuar a história do meu pai, ter superado ele, a felicidade lá de casa e da toda a minha cidade está muito grande. Para os Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015, a meta da Confederação Brasileira de Judô era uma medalha para cada categoria. Em 14 disputas, foram 13 medalhas. Agora, para o Mundial no Cazaquistão, a meta é cinco medalhas, sendo duas finais e dois ouros para o time masculino. Esse é o objetivo. Sempre bastante ousado. É um desafio bastante grande. Esse Campeonato Mundial, sem dúvida nenhuma, vai estar muito forte. O Campeonato Mundial que antecede os Jogos, sempre ele é muito forte. Então, chegar a cinco medalhas é uma tarefa bastante dura, bastante difícil. Fazer duas finais, mais ainda. Mas eu digo que o maior desafio nosso é com o masculino. A equipe feminina recebe um reforço de peso para o Mundial. A campeã olímpica, Sara Menezes, que ficou fora do PAN, está de volta com tudo. Eu espero ser campeã mundial esse ano. Muitas vezes bati na trave, a última vez não consegui nem passar da primeira luta. Então, estou trabalhando muito o meu psicológico para que eu possa chegar firme e conquistar essa medalha. Antes de embarcarem, o clima era de festa, comemoração. Agora é torcer para que eles voltem do Mundial no Cazaquistão com a bagagem cheia de medalhas e ainda mais felizes. Um, dois, três, Brasil!